Mas é interessante como a gente tem uma relação, por exemplo, lá onde eu morava, né? E acho que eu acabei transportando isso para... Eu morei 15 anos em prédios, nos prédios que estão aqui, dá para ver os prédios. A gente morou mais, 16, 17 anos. E aí depois, há 4 anos a gente mora nessa casa. E sábado agora a gente teve um aniversário aqui em casa e a gente fez uma fogueira na rua. E essa relação da rua com... A rua, ela é um lugar afetivo, é um lugar de encontro das pessoas. Nós é que transformamos a rua com medo da rua. Mas a rua seria esse espaço, desse conviver, né? E aí a gente vai e faz uma fogueira, né? No meio da rua. Parece bobo, parece... né? Mas o quão significativo é isso, né? Fazer uma fogueira e inclusive estar perto do fogo. Como se a gente não fazia mais fogo, é como se também roubasse o nosso fogo. Nos proibisse de fazer o fogo. Então eu tenho essa coisa de amor, assim, por essa... Não acho que é um lugar específico, mas é pela quebrada, pela rua, pela... Pela essa coisa de você poder chegar no vizinho e vem pra cá, vem pra casa, ou vem tomar um café em casa, ou vem uma coisa... Essa coisa que a gente tá tentando resgatar aqui nessa casa. Porque eu morei em apartamento e o apartamento parece que ele não tem esse convite a isso, né? E a casa parece que é mais fácil de... Até das pessoas acessarem você, né? Então essa relação seria mais o modo de viver do que um espaço na cidade como... As pessoas é que fazem, na verdade, esse amor, né? E o espaço contribui, mas só que o medo que estão botando pra gente, que tá aí fora, que se coloca na TV... Se você liga a TV, você não sai de casa. Você fica com medo de sair na rua, né? Então esse medo faz a gente também ficar dentro de casa, né? Tudo é pra gente ficar dentro de casa, na verdade. Consumir e ficar dentro de casa. Não tem uma relação muito com a rua, com as pessoas e... Está lá o medo, né? E o medo justifica toda a violência e o medo pra te roubar a sua liberdade, na verdade. Justificando isso.